Música Vivo de meio dia a uma pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, Altivi, www.altivi.com.br com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, facebook.com.br, para você participar do chat no site da Altivi, WhatsApp é 974012235 e um telefone à sua disposição, São Paulo, 1150526622. participando desta edição de Gente que Fala, vereador Aurélio Nomura. Prazer tê-lo aqui, Nomura. Prazer é meu, gostaria de cumprimentar o Zé Copé, gostaria de cumprimentar o Levron, o doutor Levron, o Estênio, a Zenilda e o Fausto Camunha. Desejar a todos um ótimo ano novo, que a gente possa, apesar da crise, possamos sair ilesos desse ano. O PSDB já escolheu o seu candidato a prefeito em São Paulo, Nomura? Olha, eu acredito, eu sou favorável à candidatura do André Matarazzo. Eu acredito que a grande maioria... Primeira vez que alguém do PSDB dá um nome. Não, eu não fico em cima do Nomura. Apesar do meu nome, Nomura, eu sou, eu desço do muro. Nomura filiado ao PSDB, a identificação plena. Mas mostra a minha posição, que é totalmente equivocada. É bom tê-lo aqui. Professor Estélio da Cunha, prazer tê-lo aqui, professor. Obrigado por me convidar ao programa de novo e um bom ano para todos. Engenheiro, consultor em energia, Estélio da Cunha. Depois o senhor conta para a gente esses preços do petróleo que estão oscilando dessa forma, para baixo. Já quer que eu fale? Não, 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 depois não, oscilando para baixo. Oscilando para baixo, quebrando a pé, acabou a Petrobras, né? Acabou a Petrobras. Também conosco, o otorrino-laringologista, doutor Levon Mictarian Neto. Prazer tê-lo aqui, doutor Levon. Eu quero que agradeço mais uma vez a presença aqui do programa de novo com vocês. Bom ano para todos. O senhor é da Associação Brasileira do Sono no Guarujá? Não. Não? Então, esse Guarujá aqui, eu ia falar ao senhor como otorrino, deve ter tido muita procura no Guarujá. Não tem nada a ver o Guarujá. Essas são as pegadinhas que a gente... Eu perguntei para o senhor, o senhor falou só o gás. É o gás não, o Guarujá. Hoje, otorrino no Guarujá neste final de semana, o consultório deve ter. Mas é, mestre em Ciências da Saúde, membro da Sociedade Brasileira de Rinologia e Associação Brasileira do Sono, correto? É. Se eu tenho um currículo intenso, às vezes eu esqueço alguma coisa. O Guarujá foi só no final de semana. Ok. Doutor Mictarian, conosco aqui também. Olha, a partir de hoje, no Mura, também o professor Estélio, o doutor Levon, taxistas de São Paulo, sob pena de multa de 36, quanto é? 35 e 52, que é preciosismo, a multa, não é? Todos os taxistas de São Paulo serão obrigados a vestir roupa social para trabalhar. Inclui calça, camisa de botão, sapato lustrado, blazer e as mulheres taier. No Mura, tem todas as outras exigências, que eu acho que já, maquininha de cartão, carregador de celular, ar-condicionado, acho que isso já existe. Já existe. Na realidade, isso é um grande absurdo. O que o vestimento vai melhorar o serviço do taxista? Muito pelo contrário. A afirmação que eu estava vendo nos jornais, o pessoal trabalha de bermuda, aquelas camisetas em decente. Mas eu não vi, eu sempre tomei táxi, nunca vi ninguém de bermuda. Não existe isso. Sempre eu vejo as pessoas bem trajadas, com dignidade, se apresentando. Mas eu não entendo por que uma gravata vai mudar tanto esse serviço. É mais uma falácia do prefeito. Infelizmente, ele vem com essas decisões que são totalmente inoportunas, não somam absolutamente nada. Então, eu prefiro nem comentar, porque eu acho um absurdo o que se propôs aqui. Já existe, os taxistas adotam dessa forma, eles não usam aqueles bonés de beisebol, se é que podemos definir dessa forma. Eles sabem que tem que usar aquele boné inglês que o Estélio usa sempre. Mas isso é comum, quer dizer, eles já têm consciência de como se apresentar. Estélio que usa muito táxi. Eu acho que o taxista de São Paulo é arrumado, o táxi em São Paulo é arrumado. Ele é um táxi branco lavado, a frota é nova. Eu não vejo utilidade nenhuma nisso aí. Eu acho que não vai mudar em nada. Inclusive, o taxista dá a impressão que ele anda fardado, porque normalmente estão de camisa branca e calça preta. Normalmente. Acho que eu concordo com a mesa. Eu não vejo o que vai ter de vantagem. Inclusive, para nós que somos... O prefeito, ele toda semana, ele tem uma razão para aparecer. Porque isso é tipo da coisa que o Jânio fazia. O Jânio tomava umas atitudes assim, ia para a porta da padaria para ver se o lixo estava correto. Você lembra? Sim. Então, eu acho que é só mediático. Dava incerta de madrugada. É, dava incerta. Mas ele tinha os horários, parava no trânsito. Ligava para a Rede Globo para dar cobertura e ia. Não é que é? Não é? Como é que é? Não tinha aquela... Não sei. O Rede Globo da Madrugada. Liga. Olha, o prefeito está indo lá. Então, aí vai todo mundo. Eu acho que esse prefeito, ele é mediático. Ele não está fazendo o que tinha que fazer. Esqueceu de ligar para... Esqueceu de ligar para a Globo. Olha, todo mundo direitinho, as fotos aí. Esqueceu de ligar para a TV, para a teatro. E no Guarujá, a Câmara Municipal criou comissão parlamentar para apurar as responsabilidades sobre o incêndio em um terminal de cargas que terminou 37 horas após o vazamento de gás ter ocorrido. As chamas só acabaram quando o Corpo de Bombeiros conseguiu abrir todos os containers e lançar água, lançar alguma coisa no interior para parar, produtos químicos e tal. 200 pessoas buscaram hospitais devido a problemas causados pela fumaça. Doutor Levão, por isso que eu perguntei. Se fosse do Guarujá, a clientela... Estava bem, estava bem. Overbook. Teria o overbook no consultório. O que ocorreu lá foi... Era aquele ácido clorídrico, foi o que saiu. Ele entrou em contato com o ar, é o ácido usado na piscina. Aquele cloro usado na piscina. Em contato com a água, ele não é tão nocivo assim. A gente entra na piscina. Agora tem um detalhe também. No ar, transportado pelo ar, ele vai para uma população enorme, onde tem rinite alérgica, tem asma, bronquite, DPOC, pacientes de idade com problema pulmonar. Aí a coisa foi onde teve o problema. O que é a biofauna? DPOC é distúrbio pulmonar obstrutivo crônico, é o finzinho do fumante. Tem um pulmão que já não responde mais. Então ele já não tem uma oxigenação perfeita. Tem algo que vai irritar, mas ainda fica pior. E o paciente com rinite, a criança, acho que foi muito importante ali esse quadro. O que eu li, o que eu ouvi, foi a corrida aos hospitais com crise de espirros, crise de falta de ar e os olhos lacrimejando. É o cloro. É o ácido que irritou bastante essa situação. Teve um problema sério lá. Não, eu acho que teve um ataque à fauna local também. Todos os pássaros ali, porque... É um ácido no ar, no ar ainda. Como é que acontece isso? O passarinho morre. Sim, sim. Ali é isso, então. O que acontece é o seguinte, vamos ver, não é o primeiro acidente em um ano. Já é o segundo acidente em um período de um ano em Santos. Não houve as mesmas proporções que esse. Não, o anterior foi muito maior, que foi o incêndio da base da Ultracargo, que ficou ali queimando mais de semana. E teve um, ali, levou para a atmosfera, provavelmente, uns 10 milhões de litros de combustível. Então, já teve um alto dano à fauna local. Aquela região dali, ela é extremamente sensível ao meio ambiente. Aquela parte do Pantanal, onde ficam os pescadores, etc. Mas o que mais me espanta nessa situação, Zancopé, que eu acompanhei desde o início, porque entrou logo no portal do UOL, que toca o lapito lá no celular, a gente atende, é que não tinha um plano de emergência da empresa. É verdade. É verdade. O bombeiro teve que ser chamado... Ninguém sabia se era fogo, se não era fogo. É verdade. Ninguém sabia nada. Teve uma repórter da Rede Globo, local, que falou assim, olha, não deve ser incêndio, porque não está muito quente. Porque ela falou ao vivo. Aí, depois, os bombeiros chegaram e disseram, não, é isso, é aquilo. Aí, entrevistaram uma velhinha, como o doutor acabou de falar. Ela disse, não, eu estou aqui, eu estou tendo que ir, estou toda quente. Quer dizer, a mulher estava pegando fogo, estava queimando o pulmão da velhinha. E não tinha um plano da empresa. Brás frio, frio, alguma coisa assim, o nome da empresa. E o bombeiro também não tinha. Ou seja, uma carga daquela tóxica estava armazenada e não tinha nenhuma documentação junto à CETESB, ao porto, não tinha plano de emergência, de contingência, no caso, e os bombeiros também foram tomar atitude quando chegaram. É verdade. Mas esse plano de contingência aí, a mesma forma aconteceu neste incêndio que você se Também não tinha. E isso nós fizemos programa e nós falamos. E se leva à dedução que... Que lá o negócio está... Na pura sorte. Vai armazenando o tal negócio, deixa aí, arruma um lugar e coloca. E para que fica? Eu não entendi por que eles usam para alguma coisa, ficar daquela quantidade armazenada. Isso eu também não sei. Puxa, isso é um... Preste atenção, Zancopéia. Tinha que ter um plano de armazenagem. É, porque se vai ficar armazenada, tem que saber como armazenar, não vai acontecer nada. E na hora que começou a ter o acidente, não se sabia o que estava acontecendo, que é pior ainda. Sim. Vereador, uma... É, eu acho que essa CPI da Câmara Municipal do Guarujá vem de encontro a essa questão. Uma coisa que nos indaga é que não tem uma regulamentação com relação à manipulação, ao armazenamento dessas cargas, a gente tem visto que, na realidade, está correndo frouxo. Totalmente. As agências de regulamentação e tudo. Começa por Mariana, por exemplo. Cadê o plano de contingência? Cadê o plano de emergência? Não tem. O que nós vimos recentemente no Guarujá, não aconteceu, não tinha e não tem absolutamente nada. Naquele incêndio que Zancopéia e o Estêvio acabou de falar, também não houve e não tem absolutamente nada. Eu falei do terminal da Transultra, se não me engano, Transultra ou Ultracargo, agora não me lembro o nome direito. Qualquer técnico em armazenagem de combustíveis que vê uma fotografia daquela, tanques de 3, 4 milhões de litros, um colado no outro, manda fechar a base no ato. Não é verdade? Não tenho dúvida. Quando eu fiz inspeção em base, muitos anos na minha vida, no exterior, de helicóptero, você já dizia, aquela base não pode voar. E aquilo ali nós tivemos muita sorte de não ter sido um negócio traumático, porque os tanques, graças a Deus, eles conseguiram ser resfriados e o combustível não veio em chama para a rua, porque poderia gerar os bleves, que são aquelas bolas de fogo que vão queimando tudo. Ok. Conosco também, vereador Jamil Mourad. Prazer tê-lo aqui, Jamil. Mais próximo, por favor. Prazer a nossa. Reiniciando aqui a tribuna dessa importante missão. O senhor acompanhou o que aconteceu nesse final de semana no Guarujá, o assunto é esse. Qual é a tua análise sobre o que se passou por lá? Olha, infelizmente nós estamos sujeitos a esses acidentes que são gravíssimos e perfeitamente. Inevitáveis. Tem que se ter mais responsabilidade na garantia dos meios para evitar os acidentes. Esse fim de semana tomamos conhecimento do que um engenheiro, por exemplo, no caso lá de... Mariana. Mariana, é um consultor da Samarco, ele disse, tem trincas e as medidas não foram tomadas. Ele já tinha apresentado no relatório. Ele já tinha apresentado. Uma vereadora, no caso lá da Samarco, é interessante a gente notar que a licença que eles tinham era para rejeito da Samarco. A Vale do Rio Doce vinha há mais de 10 anos colocando o rejeito dela também. Então, é uma questão de peso. A Vale do Rio Doce fez um gato. Fez um gato, o famoso gato. Quer dizer, a gente tem aqui uma barragem, uma barragem que ela está desenhada para ter um limite de pressão geostática aqui. Aí, de repente, esse limite vem com mais resíduos de minério de ferro e triplica a quantidade de peso específico à porta da barragem, vai estourar. Eu estou de acordo com o seu comentário, porque tem que seguir rigorosamente o que a ciência manda. A legislação, muitas vezes, ainda não existe, mas os técnicos, os profissionais, os engenheiros, eles têm que ser ouvidos, têm que ser respeitados nas suas opiniões. Claro. Eu acho que aquele engenheiro não foi respeitado. E é a salvação dele, porque ele tenha dado aquele parecer, não é mesmo? Então, quer dizer, acidente pode existir, só que quando se transgride as normas, e é isso que ocorre, às vezes para ficar com o menor custo, ou por irresponsabilidade mesmo, para dar o jeitinho, a Vale jogando o rejeito dela, aproveitando, fazendo o gato. Já que a Vale é controladora da Samarco, então joga no que é nosso mesmo. A nossa engenharia é de alta qualidade. Eu considero, por exemplo, aquele túnel que tem na Via Anchieta, indo para Santos, quantos anos tem aquele túnel? Ele é da década de 50, Anchieta? Então, tem quase 70 anos. Nunca houve, que eu saiba, nunca houve problema. Espero que... E tem tantos outros, a Ponte Rio-Niterói, quantos, já tem uns 40 anos, dentro do mar, enorme, aquilo. Até hoje, felizmente, não tem aparência de acidente. Agora, também a manutenção. O que acontece, vereador, é o seguinte. Tem que ter o controle. A população em volta, ela tem que saber o que aquilo pode afetar nela. Então, o que a gente vê no caso de Mariana? Todos os programas que eu assistia. A população não tinha a menor ideia do que ali estava acumulada uma lama que poderia extinguir a situação de vida deles. Isso é uma coisa muito séria. O negócio de Santos, ali estava acumulado 19 contêineres cheio do hipoclorito, que eu sou o clorito, não é? E ninguém sabia. Não pode isso, Zé Copé. A primeira coisa que se faz em armazenagem, manuseio, é você alertar a circo-vizinhança o que tem ali. A população não é nada, as autoridades não tinham conhecimento. As autoridades. As autoridades, então... E o transporte por caminhão de carga perigosa... Não é cientificado, não é cientificado. E passa dessa forma que derrama um ácido, por exemplo, numa pista dessas aí. Que teve outro dia, na mesma semana, se não me engano. Na mesma semana, não tem com frequência. Então, não dá para permanecer como é. As autoridades têm que ter mais responsabilidade. Jamil Murad, Estélio da Cunha, doutor Levon Mictarian, Aurélio Nomura. 13 delatores da Operação Lava Jato já foram condenados pelo juiz Sérgio Moro, apenas que somam 274 anos, 7 meses de reclusão. No entanto, os acordos de colaboração com a Justiça reduziram o tempo. Somados ficarão presos, no máximo, 6 anos, 11 meses em regime fechado. Dois deles, Augusto Mendonça e Júlio Camargo, da Toyo Setal, cumprem os 9 anos a que foram condenados em regime aberto, sem tornozeleira eletrônica, apesar de terem confessado os crimes que renderam penas de mais de 40 anos de prisão. Vereador Jamil Murad, algo sobre essa redução. Essa soma, para antecipar, desculpe, essa soma é muito confusa, porque soma tudo. Somamos, tem 40, sei lá quantos condenados. Aí eu somo tudo e depois diz que foi reduzido. Eu acho confusa essa conta. Nós, se acreditarmos nisso, deveria existir uma norma, porque isso é negociado. Quanto que vai reduzir, o indivíduo vai falando. Não quer dizer nem que ele falou tudo. Ele falou algumas coisas que interessam, ele negocia a redução da pena. Qual é o critério? Porque aquele indivíduo transgrediu a lei também, aquele que confessou, que ele transgrediu. Quer dizer, então, transgredindo, confessando o crime, zera. Bom, então não dá. Eu acho que teria que, por exemplo, ter um piso. Pode reduzir até um certo nível. Pelo menos é... A redução não pode dar vantagem, não é? Isso. Ele teria que cumprir 30%, tanto é que... 30%, 40%, não fez nada, então. Mas, Jabil, na realidade, você não reduz, não extingue a pena. Aquelas pessoas que confessam, eles têm a redução da pena, mas ele não tem a absolvição da condenação. Pelo contrário. Eu acho que o que precisa e o que está havendo é o seguinte, limitação. Você precisa limitar. O que está acontecendo com relação a essa redução? É muito. Se a gente for analisar de 200 e poucos anos para nove anos para todos, alguma coisa está errada. Mas sabe o que é, vereador? Eu acho que tem que ter a limitação. É que eu acho que o foco do juiz Sérgio Moro foi o seguinte, trazer de volta o ativo retirado do governo, quer dizer, trazer de volta o dinheiro com as multas. Então, por exemplo, quando a gente pega aquele barusco que não está aqui nessa lista, ele devolveu os 98 milhões e mais 17 milhões em multa. Então, quer dizer, eu acho que o juiz Sérgio Moro aqui, que é uma pessoa levantada por Deus, que está limpando esse país, ele focou assim, não, 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 nós temos que trazer o dinheiro para casa, mais a multa, e ele tem que nos mostrar onde está o resto. Quer dizer, vai ter um momento em que esse resto já não vai ter o que devolver, vai devolver e vai ficar em cana mesmo. Eu acho. Eu acho que, na realidade, nós estamos falando em pena e em abstrato. Vamos dizer, furto, até 10 anos. Então, vai somando tudo, dá 274 anos. Na realidade, concretamente, bom, agora vou enquadrar você por esse furto, aí existe a redução. Eu acredito que isso deva ocorrer, mais uma atenuante com relação à delação. Então, é bom, o senhor é médico, o Jamil também é médico, mas... A gente fica... Já foi colocado aqui... O cidadão. É muito confuso, eu acho, essa situação. Para o cidadão comum, se eu transgredir qualquer coisa, eu tenho certeza, eu vou para a cadeia, nós temos um conselho nosso, eu vou caçar meu CRM, alguma coisa assim, eu vou sofrer realmente o ato do que eu fiz. Então, eu vivo num outro regime, eu não posso errar. Nós, como médicos, cirurgião, eu não posso errar propositadamente ou mesmo não querendo. Alguma coisa vai acontecer comigo. Então, eu não entendo muito bem essas situações de... O dia inteiro, o dia inteiro, ele citou o UOL, eu vejo o UOL, é o dia inteiro, delação, delação, delação. Eu não vejo o que vai acontecer. Então, eu não entendo muito bem se isso aqui é vantagem, se não é vantagem. Eu concordo com ele, acho que tem que pegar no bolso das pessoas. Esse, para mim, é o principal. O cara achar que ele tem 90 milhões lá fora e fica aqui, não sei o quê, porque é isso, porque é aquele cara. Ele tem o dinheiro lá, então, eu acho que tem que pegar no bolso, tem que ir lá e trabalhar mesmo, depois para aprender a ganhar dinheiro e não meter a mão no dinheiro. Agora, eu não sei como é que fica isso, eu não sou especialista. Então, como cidadão, a gente vê isso, que a gente tem que cumprir lei e acabou. Mas eles recebem as penas devidas, quer dizer, o camarada fica lá com tornozeleira, a cara dele vai para a TV. É expulso de restaurante. É expulso de restaurante. Eu acho que... É uma vergonha, né? Eu acho muito distinto, muito diferente o indivíduo ficar preso com seus filhos, netos, esposa, você entende? Dentro da sua casa, quer dizer... Não regime fechado, é isso? Fora do regime fechado. É, fica na residência. Mas, Jamil, na realidade, o que precisamos é reformular o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei das Execuções Criminais, que permite isso. Permite. Você compra um terço da pena, você tem um abrandamento. Depende. Se você não... Se você tiver seis anos, você vai para a rua. Então, a própria Lei das Execuções precisa... Aqui nem um terço. Não, não, mas é pelo cumprimento e pela pena que ele tem. Nove anos, dois, três anos, vai para a rua. Então, na realidade, a opção de mudar é a legislação que já há muito tempo vem uma solicitação, uma manifestação da sociedade para que tenha mais rigidez com relação a essa questão. Mas nós estamos usando o abrandamento, a liberalidade das leis penais. Anteriormente, e há necessidade de você impor rigor, principalmente, a lei do colarinho branco. É importante nós colocarmos rigor. Acho que todos nós somos unânimes com relação a isso. É hora da gente impor essa questão lá no Congresso Nacional. Quando você vê que 200 e tantos anos... Mas eles não são para os dois, não, vereador. É para todos, não é? É para todos. É para todos. É por isso que eu disse que é confuso, porque não é a pena de um só, alguém foi condenado a 274 anos. É a soma deles. É confuso, é uma notícia bastante confusa. Lá na sua origem, não é aqui não. Seis anos e onze meses que eles vão ficar presos, seis anos, também é a soma. Sim, sim. Então, um é nada, o outro é um ano, o outro é tantos meses. Quando soma, dá seis anos e onze meses só. Perfeito. Quer dizer, então, fala assim, não, o criminoso do colarinho branco agora está sendo punido. Mas a sociedade fala assim, mas o meu primo está preso lá, ele roubou uma bicicleta, está preso três anos. Isso aí era cem milhões e ele vai ficar quatro meses? Eu não entendo. Sinceramente, desculpa, Jair Mil, mas três anos ninguém cumpre prisão. É, isso. Ninguém cumpre quatro anos. Abaixo de quatro anos. Abaixo de quatro anos. E outra coisa, a gente não pode esquecer que aqui, o Zé Dirceu, por exemplo, está preso. Por quê? Porque já não era mais réu primário, esse pessoal daqui era primário, não era mais réu primário, foi lá e tentou três habeas corpus, não conseguiu. Entendeu? Então, quer dizer, a justiça, ela está operacional legal aqui nesse caso, eu acho. Você está acompanhando Gente que Fala, retornaremos em instantes. Eu sou um fã desse Sérgio Moro. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas, são elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas, são elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Ângelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às nove da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da Internet. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. Duas mil crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com desperdício antes que a água acabe. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. Duas mil crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com desperdício antes que a água acabe. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, a M740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, altv.com.br, com reapresentação, seis horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, 11h30 da noite, em Guarulhos. Conosco hoje, nesta edição, de Gente que Fala, o vereador Aurélio Nomura, que é filiado ao PSDB, o otorrino-laringologista, doutor Levon Mectarian Neto, o professor estéreo da Cunha, consultor em energia, vereador Jamil Murali, filiado ao PCdoB. Filiado ao PCdoB, com convicção, Jamil. São meio secos. Entusiasta do PCdoB, mas dizem que o comunismo acabou, Jamil. Está aí a China para mostrar que está em pleno vigor. Houve o reajuste, porque não pode ser um dogma. Então, houve uma nova formulação de acordo com as condições da China e tudo. Quando todo mundo quer crescer pelo menos a 2, 3%, a China, com crise e tudo, cresce há quase 7%. É bom provocá-lo, sim. Professor Estélio, também, doutor Levon, Aurélio Nomura, Jamil Murad, pela primeira vez em 12 anos, a cotação internacional do petróleo fechou abaixo de 30 dólares por barril na sexta-feira. Temores em relação ao crescimento da China e ao aumento das exportações do Irã levaram as cotações às mínimas. No Brasil, as ações da Petrobras já em baixa caíram mais 14%, 9%, 9%, 9,14%. Vem caindo, vem despencando até. Está a R$ 6,00. Hoje, R$ 5,14 estava hoje. Hoje de manhã, estava a R$ 5,14 no mercado futuro. Quer dizer, ela já foi R$ 70, agora está... Ela já foi R$ 70,00 com dólar a R$ 1,70. E ela agora está a R$ 7,00 com dólar a R$ 4,00. Então, está a menos de R$ 2,00 a ação da Petrobras. Já foi R$ 15,00, R$ 20,00. E o que significa essa... Eu me lembro que, nas primeiras edições do Gente que Fala, o barril de petróleo estava a R$ 30,00, R$ 20,00. E você dizia que o barril vai bater no R$ 100,00, vai chegar ao R$ 100,00. E isso aconteceu. E você falou que depois que ele subir, que ele passar do R$ 100,00, ele vai ter um decréscimo violento. Por quê? Essa mecânica, não é? Sim. Esse primeiro período ali que nós comentamos, que o barril iria a R$ 100,00, é porque você tem o preço do barril de exploração e mais o preço de logística. A logística, naquela situação do Oriente Médio, tinha a quinta frota americana. Então, para você manter o Nimitz e mais 35 mil americanos em serviço lá, custa dinheiro. E o americano não dá nada de graça. No freelance. Não é isso? Então, isso aí a gente sabia que iria acontecer. Agora, essa mecânica para a política americana era importante, do preço do barril subir, porque eles tinham que viabilizar a sua produção interna. É muito interessante, quando a gente fala do governo Obama, que o Obama não fez isso, o Obama não fez aquilo. O Obama conseguiu fazer uma política energética extraordinária nos Estados Unidos. A América saiu de uma produção de 4 milhões de barris para 9,6 milhões de barris mês passado. Então, o americano, o que ele está fazendo hoje, o americano está sempre com um olho no peixe e um olho no gato. O americano está sempre jogando assim. Nós é que acreditamos que o peixe não está morto e que o gato não vai comer o peixe morto. Nós é que fazemos errado. Então, o que o americano fez, nesses últimos 10 anos, com uma maestria que a gente tem que tirar o chapéu para o governo Obama? O governo Obama se aproximou, de uma forma muito inteligente, dos países árabes novamente. Quer dizer, tirou aquela gosma que o Bush havia deixado de bombardear Bagdá à noite, aquelas coisas todas. Fez todo um estudo para a coroa saudita das reservas da Arábia Saudita e apresentou para a Arábia Saudita uma situação que o pré-sal da Arábia Saudita, que é a lâmina d'água de 200 metros, tem um trilhão de barris de petróleo. Um trilhão. Ela tem 300 bilhões de barris onshore, em terra. Agora, ela passa a ter um trilhão em offshore. E isso daí é um custo de produção não superior a 8 dólares do barril. E o americano conseguiu fazer com que o rei que já era velho falecesse, veio o novo rei. Eles convenceram esse novo rei a indicar um sobrinho que é jovem, doutor e pós-doutor por Harvard Business School. E ele vai fazer o lançamento da exploração desse pré-sal em IPO na Bolsa de Nova Iorque. Que será o primeiro IPO de um trilhão de dólares. E já está todo mundo querendo ser sócio do saudita. Agora, ao mesmo tempo que a América faz isso, quem é que está do outro lado do mar do Golfo? O Irã. Então, o Irã também tem uma reserva dessa. Então, o que o Irã diz? Eu tenho que ser amigo desse pessoal. Porque vai sobrar um trilhão de dólares do lado de lá do mar. Por que não aqui também? Todo mundo, o iraniano, ficou americano desde pequenininho. Não é isso? Então, hoje, eu tomei o cuidado de antes de vir para o programa, ver pelo satélite, já tinham 25 superpetroleiros prontos, ancorados, para abastecer no Irã. Então, quer dizer, nós já temos um mercado de petróleo aí que o preço já está indo para baixo com... Vai cair mais ainda. Mais 500 mil barris de dia. O Jamil citou a China? Ah, então. A China já planejou, semana que vem, está indo uma comissão de alto nível com o presidente Xing para primeiro o Riyadh, na Arábia Saudita, e depois o Teherã, que já vão negociar mercado futuro de petróleo. Ou seja, de repente, a gente aqui, falando desse monte de bobagem do nosso pré-sal, eu sempre disse que os 75 milhões de barris em um pré-sal de 48 dólares não pode existir. Como é que... A gente não sabia que a intenção era saquear a Petrobras. A gente achava que a intenção era explorar a petróleo. Hoje, a gente sabe que a intenção não era essa. Explorar a Petrobras. Era explorar a Petrobras. O petróleo é do brasileiro e a Petrobras é deles. Não é isso? Então, o que aconteceu? Matou o Cone Sul. Matou o Cone Sul, matou a Venezuela. O mundo vai botar seus focos na área de energia e negócios para o Oriente Médio novamente. Algo a acrescentar? Não, é só uma dúvida que eu tenho. Eu não sei, então, por que nós não reduzimos o preço da gasolina aqui no Brasil. Se saiu de 70, hoje nós estamos pagando 5. O que está acontecendo? Aqui é interessante porque desde a época dos militares existe um preço, uma taxa cambial para ajuste do petróleo. Então, eu sou mais velho, acompanhei isso aí na década de 70. Quem conseguia empréstimos no exterior para fazer a balança comercial brasileira girar era a Petrobras. Não é isso? A grande dívida brasileira era com a Petrobras. Então, a taxa cambial estava ligada a isso. Hoje, a taxa cambial brasileira tem que ser alta para a Petrobras poder importar e fazer lucro em real. Porque a Petrobras tem que pagar conta. Mas isso, vereador no muro, é importante a gente entender que nenhuma tacada, nenhuma tacada de Washington matou toda a discussão de petróleo no Hemisfério Sul. Não tem mais Falkland, não tem mais submarino francês para ser feito no Brasil para poder defender as nossas plataformas. Não tinha essa discussão? Tinha. Tinha, não tinha? Acabou isso. Acabou o problema do Maduro na Venezuela. Acabou tudo. Entendeu? Perfeito. O Aurélio Nomura, o senhor quer acrescentar? Não, é... Eu sou um entusiasta do valor da Petrobras. E estudei muito também toda a história da Petrobras, as dificuldades para firmar uma grande empresa. desenvolveu tecnologia que serve não só para o petróleo, mas serve para... em outras áreas da economia. E... a questão do petróleo não é só o problema econômico. Ele também tem um valor político. Então, tinha um valor político na Venezuela. Daqui a 30 anos, quando abriram os segredos aqui, os segredos dos Estados Unidos, que nós vamos ver o que aconteceu no Brasil, tem uma parte dessa crise que é essa luta para o Brasil ter dificuldade de se firmar como um grande país. Petrobras. Para fundar a Petrobras, teve muita dificuldade, até o Getúlio, naquela crise, acabou se matando. Vira e mexe querem comprar a Petrobras. Eu li ontem que estão vendendo a Transpetro por causa da crise, que é a maneira de transportar. E nós temos... A concepção da Petrobras seria uma grande empresa que explora o petróleo do poço ao posto de gasolina. Então, extrai o... Pesquisa se tem ou não petróleo, depois extrai o petróleo, depois refina o petróleo, depois põe no posto para ser consumido. Toda essa cadeia dá muito lucro. Agora, como é difícil vender a Petrobras, estão tentando esquartejar a Petrobras. A BR distribuidora é uma delas, não é? São 17 empresas da Petrobras que não vendem. A Transpetro já, então, ontem noticiava o que vai ser vendida. A BR, então, vem a exploração da crise do senador fulano de tal que explorava a BR e nomeava os seus apadrinhados na BR. E, portanto, a solução é vender a BR. Quer dizer... Então, eu não engulo isso. não engulo. Eu acho que se tem ladrão, prende o ladrão. Existe a lei. É, até mesmo porque... É o patrimônio do povo. Nesse momento, a Petrobras deveria estar capitalizada o suficiente para estar entrando em um IPO desse em Nova York e ir fazer, botar a plataforma com tecnologia dela no mar do Golfo. Entendeu? Porque a Petronas da Malásia vai fazer, porque as empresas russas vão fazer, o mundo inteiro vai para lá. Agora, por que a gente não vai? Porque nós estamos quebrados aqui. Perder o passo. Agora, perder o passo é importante. Perder o passo por uma crise política que já acentuou a crise econômica que existe independente da crise política, mas ficou mais grave a crise econômica por causa da crise política. e aqui nós precisamos de solução. Nós precisamos de... O povo brasileiro tem um método de eleger o seu governo. Foi eleito? Tem que... Os que foram eleitos têm que dar conta disso. Faz um ano que uns tentam impedir que se governe e outros mostram que são incapazes de governar. E o Brasil com dificuldade. Tem que resgatar a governabilidade do país, porque toda a sociedade sofre, as empresas brasileiras sofrem, a economia do Brasil sofre. Você entende? e se um grupo desses que é de oposição assume não vai pegar como consequência um país, uma economia mais estourada, mais problemática? Quer dizer, nós somos brasileiros, independente de qual partido que for, o povo escolhe aquele partido, ele tem que governar, tem que mostrar o seu serviço, ser criticado, ser bombardeado, mas tem limites para isso. Na minha opinião, tem limites. O Jamil é médico, o doutor Levon médico, o Nomura é, o vereador Nomura é advogado, o Estério é engenheiro, especificamente, mas é lógico com a participação dos demais na mesa aqui, Jamil, doutor Levon, o ministro da saúde Marcelo Costa afirmou, não sei se em tom de brincadeira ou não, mas que torcia para que as mulheres se contaminassem pelo Zika antes da idade fértil. Seria uma forma de conseguir a imunidade no caso de uma gravidez. Nem vou avançar. É um assunto que não deve se brincar. Na minha opinião, um ministro numa posição... É um absurdo. Fazer uma brincadeira, não me interessa nem se foi brincadeira ou não, não pode falar uma bobagem dessa. É um absurdo, porque, no começo do século XX, então já passando cento e poucos anos atrás, nós já combatemos a epidemia, era a febre amarela. Não é mesmo? Os soldados tinham que levar os agentes de saúde porque se esperava com um cacete para bater na cabeça dos agentes de saúde, mas era necessário fazer aquilo. Foi e erradicou a... A poliomielite foi erradicada no Brasil? Também foi erradicada. Muito bem. Agora, aqui, em vez de brincadeira como essa, deveria acionar o combate ao mosquito. O combate ao mosquito. É só prevenção, Jamil, é só prevenção. A dengue, o mosquito, é só prevenção. E você elimina Não vai ninguém lá com uma raquete matar mosquito, é só prevenção. Elimina três doenças de uma vez. Eliminava a dengue, eliminava a zika e eliminava a chikungunya. Três patologias, um agente só. Eu não resolvi isso se não foi enfrentado de maneira séria. E, como profissional de saúde que sempre fui e acompanhando a construção de um sistema de saúde que protege os brasileiros, eu quero dizer o seguinte, quando, em torno da luta política, retiraram 40 bilhões da CPMF sem a explicação era a seguinte, não, tira do tesouro. Não tinha condições de tirar do tesouro, o sistema de saúde está mais empobrecido, sem dinheiro. Vai voltar de novo. E, portanto, as consequências, no meu entendimento, são essas. Epidemias, gente morrendo no pronto-socorro. Quer dizer, então, não tem outro jeito. Nós temos que... Nós temos que encarar seriamente a coisa. independente de quem, de qual é o partido que está no governo. Tem condições de ter saúde para 200 milhões de brasileiros sem dinheiro? Não tem. E retirar dinheiro ajuda? Não ajuda, piora. E quando tinha, eu não via também, eu nunca sentia. a CPF não resolveu nada. Nunca vi esse negócio de ir para frente. O dinheiro na rua não foi aplicado na saúde. Não, porque o final da Dib Jateni disse o seguinte, ele abandonou o ministério porque enganaram ele. Enganaram ele. E ele não teve peso de falar, não. Me prometeram, me prometeram que ia aplicar na saúde e depois foram aplicar em outra forma. Pessoalmente, na parte pessoal, ficou muito sentido. O sistema político brasileiro, ele não é atrelado o que vota é o que cobra sobre o voto. Você vota e acabou. Você votou e acabou. Não tem mais ação nenhuma. Entendeu? E não é assim que funciona em primeiro mundo. O voto distrital, por exemplo, no Reino Unido, e eu morei alguns anos na Inglaterra, aquele MP bate na sua porta e ele vem conversar com você. Ele quer saber o que está acontecendo ali. Ele chega ao detalhe de discutir a questão do leite que é deixado na porta da velhinha. Agora, nós não somos assim. Quer dizer, um deputado federal por São Paulo recebe um voto aqui, recebe um voto lá na fronteira com o Mato Grosso, o negócio é disperso, ele vai para Brasília e ele é cobrado de forma dispersa também. Então, cadê a responsabilidade daquele que recebeu o voto? É verdade. Jamil, você foi deputado federal, teve seu mandato como deputado federal. Apenas para entender melhor o orçamento que a presidente Dilma apresentou, ela já colocou a CPMF, mas a CPMF não existe. Não existe. Ela já previu um orçamento com a CPMF. Então, para esclarecer como é que faz o Congresso. Mas, Ancopé, eu acho que aqui no município é a mesma coisa, porque está previsto, por exemplo, a construção de três hospitais com dinheiro federal, que nunca veio nesses três anos. Está previsto que nós vamos receber esse ano do governo federal cinco bilhões. Nós nunca recebemos isso. Nós recebemos, no máximo, um ano retrasado, o equivalente a quase 300 milhões. Não recebemos mais. Não ultrapassa 10% do que é solicitado com o governo federal. E com essa crise que nós temos, a necessidade... A Câmara Municipal pode fazer o quê? Nós contestamos, nós estamos discutindo, fizemos essa questão junto no plenário, na votação, pedindo para retirar essa questão dos recursos federais que nunca virão para cá e que coloque e colocasse um orçamento real. Retira esse dinheiro que não vai vir e vamos trabalhar dentro do lógico. Não adianta falar, olha, nós vamos... É claro. Olha, não, vamos construir três hospitais com dinheiro que não existe. Vamos construir os corredores com dinheiro que não existe. Vamos construir creches, vamos construir e-mail com dinheiro que não existe. E é isso que tem que ter. Precisa ter seriedade com relação a que se faça isso. Eu estive refletindo sobre isso, queria colocar para a opinião pública. quando o indivíduo é candidato, ele tem uma perspectiva do país crescer 4%. Era o que existia naquela ocasião da campanha eleitoral. 4%. Então, no município teria uma arrecadação, na União teria uma arrecadação, partilhando isso vinha um valor para São Paulo. só que então os candidatos, nós temos uma lei que obriga os candidatos a fazer uma a meta. Uma meta. Só que ele faz a meta com a previsão de crescimento de 4%. E depois entra numa recessão de menos 2%, menos 3%. Como é que ele cumpre isso? Mas quem é que diz que vai crescer 4%? Isso é uma falácia só, não é? Sim. Eu vou falar que vou crescer 4% e vou enganar todo mundo. É uma expectativa. Os agentes econômicos fazem previsão. Só que essa previsão tem fatores externos, fatores internos. E, quando você soma tudo, ficou longe daquilo que era previsto. Para menos, não é? Para menos. Exatamente. Para menos. Jamil, no caso do orçamento de São Paulo, por exemplo, foi baseado numa previsão do Ministério e do planejamento de março do ano passado, quando ainda se previa um crescimento de 3%. Nós levantamos, como já estava havendo a previsão negativa, mas, mesmo assim, não deram bola. Então, o orçamento já mostra por si que estava totalmente equivocado. Foi falado com o secretário de Planejamento, o secretário de Finanças, mas ninguém tomou previdência, achou que isso era uma coisa normal. Então, nós estamos com um orçamento, com uma previsão de crescimento que não existe. e já não existia quando a gente voltou. Então, é isso que está acontecendo. Na realidade, não está havendo compromisso. O prefeito deveria vir, como o governador, 25% do orçamento. Vou cortar, porque não vai ter dinheiro. Eu acho que tem que ser realista, tem que chegar e encarar a população e falar, infelizmente, com toda essa questão que nós estamos tendo da crise que a economia está acontecendo, nós somos obrigados a fazer um encolhamento no orçamento. Prefeito, presidente da República, todos, deveriam apresentar uma proposta acompanhando a realidade. É isso que eu acho que era a minha posição. No governo federal, não existe isso. Pelo contrário. No orçamento, consta a CPMF que não existe. Que não existe. Ele está contando com os 40 milhões, sei lá quanto é que é. 40 bilhões. não está contando com esse dinheiro que sequer existe a fonte. Não é o dinheiro, não existe a fonte. É que aquele lá foi retirado, ele existia, foi retirado. Jamil, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Agradeço. espero que encontre tempo em outras, ou espaço na agenda para outras oportunidades. Muito bom tê-lo aqui. Numura, Aurélio Numura, obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Quero comentar novamente o Jamil. O Jamil foi colega do meu pai no Congresso e tem uma honra muito grande de ser o companheiro dele e além de companheiro vizinho. Que bom. Quer dizer que já está definido o teu, a tua, você tem definição sobre o nome do candidato do PSDB? Não, o André Matarazzo eu acho que vai ser do PSDB, tenho a certeza e a convicção. Contrariando o nome e o partido? Não, não, pelo contrário, eu acho que o partido vai se formar em torno do André Matarazzo. Perfeito, Aurélio Numura, bom tê-lo aqui. Obrigado. Dr. Levon Mectarian, muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço, eu sempre aprendo. Sempre aprendo alguma coisa. Tem alguma orientação específica para essa época de verão? com motorino, hidratação das vias aéreas. Para mim é o fundamental. Soro no nariz. Soro no nariz. Obrigado por ter vindo. Professor Estério da Cunha. Obrigado, Janko, pelo convite. Ação da Petrobras cai mais? Chunk, não é? Virou lixo. Lamentavelmente. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rael Abrandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê Benê, Cléo Rodrigues, Naildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho